Lá atrás, nesse começo, antes do mandato tampão, quando o Andrés te chamou, existia de fato um projeto de poder do grupo político da renovação e transparência, contigo, o Roberto, o Duílio, enfim, vocês tinham essa ideia de suceder um ao outro na sequência? Não, de suceder um ao outro, não. Existia um projeto de revolucionar o Corinthians, deixar o Corinthians protagonista, e foi o que foi feito nos 12 primeiros anos de renovação. O Corinthians não tinha casa, nós fizemos a arena. O Corinthians não tinha CT, fizemos o CT. O Corinthians treinava num campinho e o vestiário era de latão. Verdade. CT, o Corinthians trouxe Ronaldo, foi a maior revolução em transação do mundo na época. O Corinthians não tinha passaporte, demos a libertadores. O Corinthians tinha um mundial no Brasil, e como é que tinha um mundial sem a libertadores? Demos a libertadores. Depois ganhamos um mundial, levamos o Corinthians a Tóquio. Da série B, nós colocamos o Corinthians em Tóquio. Depois ganhamos a Recopa, outro título que o Corinthians não tinha. Então, assim, foram glórias que o Corinthians nunca teve e que transformou o clube num time de primeiro mundo. Se você fechar os olhos e tirar tudo que o Renovação fez, porque nós não sabemos quem ia assumir e nem o que quem assumiria fizesse. Se você fechar os seus olhos e tirar tudo que o Renovação fez, o Corinthians seria um timeco hoje. Então, o Renovação revolucionou o Esporte Clube Corinthians Paulista. E o que magoa muito é que tentaram passar uma pecha que o Renovação fez mal para o clube. Ele não fez mal. Ele fez muito bem ao Corinthians e o estado será, a arena será quitado nos próximos dias. O que não ficou bem foi os últimos quatro, cinco anos que não vieram títulos e as coisas não saíram como nós quisermos. Então, vamos separar bem uma coisa aqui. O Renovação brilhou para o Corinthians e muito, pôs o Corinthians num patamar que o Corinthians nunca teve nos seus cem anos de vida. Os últimos anos não foi bem. É verdade. O voto é livre, cada um vota como quer. E o eleitor deu a resposta que ele queria. Mas dizer que o Renovação estragou o Corinthians, prejudicou o Corinthians, agora, quer em título, gera dívida, meu amigo. Porque você precisa montar time para ganhar título. Para chegar em Tóquio, você tem que ter um baita time. Para ganhar uma Libertadores, você tem que ter um baita time. Para construir arena, você tem que gastar. Para construir dois CTs, que o da base está quase pronto, você tem que gastar. E interessante, Cascão, o que eu quero dizer aqui, que na eleição retrasada, eu fui candidato. Eu fui por quê? Porque eu não fiz acordo com ninguém. E eu falei para o Andrés. Andrés, eu vou ser você sozinho. Eu não quero compor com ninguém. Porque te colocaram de boi de piranha para tirar voto. Mas isso é coisa dessas pessoas. Eu falava de pessoas que não têm que ir. Aí eu já não posso, contra isso, não tem remédio. Sim. Tá certo? Então, eu saí candidato com um programa de saneamento do clube. Não fiz acordo com ninguém. Porque o facão ia comer solto. Falei na campanha isso. Vamos passar três anos saneando o clube. Vamos ter um time competitivo. O Corinthians não vai passar vergonha. Pode até beliscar algum título. Mas a prioridade é arrumar, sanear a casa. Eu ia contratar profissionais do mercado, pagando preço do mercado, e mantendo nos cargos estatutários conselheiros. Eu expliquei tudo isso na minha campanha. Eu quase fui achincalhado. O quê? O quê? Então, nós não vamos ter título? O Corinthians tem que buscar título? O sócio não quis saber de segurar uns três anos. Isso no 2020, né? Isso. O sócio não quis saber do projeto que eu mostrei. Diz que de jeito nenhum... O sócio errou em votar no do Willian. Eu não sei. Eu não sei se errou. O sócio que pense isso. Só que eu propus tudo isso e o sócio me deu uma banana.